Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Vamos falar de um jogo que com certeza pra galera que passou aí dos 20 e tantos anos vai trazer uma nostalgia, um saudosismo. Eu tô falando aqui de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, conhecido no Brasil como Turma da Mônica em um resgate, chegou no dia 18 de abril para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A versão para PC chegou agora nesse mesmo dia 8 de junho e num momento em que remakes, remasters e reboots parecem existir mais em quantidades do que mesmo os próprios jogos originais. O jogo de estreia do estúdio francês Lizard Club se torna um exemplo instantâneo de como se deve revitalizar um clássico. Wonder Boy The Dragon's Trap, sem o número 3, é basicamente uma nova roupagem audiovisual da obra de 1989, ou 1993 se pensarmos na versão da Turma da Mônica. Projetada com precisão milimétrica sobre o jogo original, que rodava paralelamente segundo plano, a única diferença perceptível entre as versões são seus elementos gráficos sonoros reconstruídos brilhantemente pelo animador, Bene Fiqué pelos compositores Michael Gehry e Romain Gauthier. Com exceção também da interface e elementos textuais, trata-se da mesma obra, com as mesmas mecânicas, controles, inteligência artificial e level design. O trabalho de Fiqué é excepcionalmente impressionante pela maneira como ele interpreta o jogo original, que devido às limitações de hardware do Master System, console em que ele rodava na época, possuía paletas de cores limitadas e cenários com poucos detalhes. Assim como muito se via no jogo original, eram vazios coloridos, com um único tom de azul ao fundo para representar o céu. Lugares fechados costumavam ter ao fundo um único padrão que se repetia para todas as direções, formando, com poucos pixels, paredes de tijolos ou cavernos. O cenário dos chefes era apenas com fundo completamente preto. Para o remake de Dragon's Trap, Fiqué reimagina cada um dos ambientes com base nos temas visuais sugeridos, na obra original preenchendo as lacunas com sua própria interpretação. No processo ele detalha algo que o jogo original deixava para a imaginação do jogador, que é preencher o horizonte. O cenário da praia, que no Master System estava a mostrar apenas alguns roqueiros em primeiro plano, deixando um único tom azul tomar conta do fundo. Agora possui um enorme navio naufragado entre rochas, além de ilhas distantes no alto mar. A tela que transporta o jogador da sala do chefe de volta à vila vira um ambiente mágico flutuando em algum lugar do espaço. Uma torre simples nas alturas ganha um enorme moinho que gira conforme o vento, que empurra as nuvens fofas ao fundo. Intercalar as duas versões, o remake e o original, é uma das coisas mais fascinantes de Wonder Boy Dragon's Trap. Não apenas por tornar evidente o avanço técnico e artístico que os videogames puderam alcançar em mais de 30 anos de história, mas também pelo cuidado que a Lizard Cub teve em atualizar o jogo original, preenchendo seus vazios da maneira mais bela, autêntica e fiel possível. É uma coisa que quem jogou aquele game na época consegue perceber o esforço e a dedicação dos desenvolvedores em cada detalhe, o que hoje em dia é uma coisa um pouco rara de se encontrar. Se você for da época do Master System, aquela sensação de nostalgia vai bater com força, especialmente para quem jogou o famoso jogo da Mônica no Castelo da Gão e afins da época. Todo o cenário foi reimaginado, a fluidez, as animações, os personagens carismáticos. Apenas indescritível, basta ver as imagens para se ter uma ideia de como o jogo era e como o jogo está. E isso você pode reviver toda essa glória retorno da época apenas ao espaço de uma tecla. A trilha sonora original já era boa de se ouvir agora imagine agora com todos os sons refeitos e a OST remasterizada. Ainda assim como os gráficos, é possível voltar aos sons originais da época com um só botão. A jogabilidade se mantém fiel ao original, todos os mesmos esquemas de equipamentos, magias dropáveis ou movimento em si dos personagens. Ainda assim, mesmo nos dias de hoje, são controles bem simples de se aprender. Fica aqui uma dica de um ótimo jogo para vocês. Para quem é da época, para quem é a galera mais velhinha, old school, com certeza vai trazer um saudosismo muito grande. Se você nunca jogou, se você é mais novo e garotão, cara, vale muito a pena. É um game 2D estilo plataforma, é bem desafiador, mas é muito divertido e tem personagens aí muito, muito carismáticos. Com certeza vai te envolver até o final da campanha. Vou falar um pouquinho dos requisitos do sistema para PC. Esse jogo vai rodar a partir do Windows 7, o processador a partir de um Intel Core i3, memória 4GB de RAM e a placa de vídeo. Pode ser uma plaquinha de vídeo aí on-board, né? Desde que ela seja uma Intel Graphics a partir de 4000. Bom galera, eu fico por aqui. Fica a dica de um ótimo jogo para vocês. Eu espero que vocês curtam. Não esqueça de deixar a sua avaliação do vídeo e o comentário sobre o jogo. Se você já jogou esse jogo lá naquela época, cara, comente aí, compartilhe com a gente como foi a sua experiência. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se porque tem muita coisa boa saindo aqui diariamente. São pelo menos três vídeos diários, sempre às 11h, às 14h e às 17h. Galera, eu fico por aqui. Agradeço a oportunidade e um forte abraço a todos. Agradeço a oportunidade e um forte abraço a todos. Agradeço a oportunidade e um um grande abraço a todos. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. E aí, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL